E aí galera, beleza? Tito Dutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, hoje eu quero apresentar pra você um truque no WhatsApp que vai permitir você ver as mensagens com a tela apagada. O que tem no WhatsApp atualmente é uma pop-up, tá? Mas ela não funciona com a tela apagada não. Já com esta funcionalidade aqui, você vai conseguir fazer isso. Vamos lá? Você vai utilizar o aplicativo AC Display, link na descrição do vídeo. Ele já tem mais de 1 milhão de downloads no Google Play e avaliação de 4,1. Vamos clicar aqui no botão abrir. O primeiro passo é você ativar a engrenagem de configurações dele aqui. E aí ele vai pedir algumas permissões. A primeira é para se tornar administrador do seu dispositivo. Você dá um clique e aí você vai ativar aqui para que ele possa ser administrador. Depois, conceda o acesso às notificações para ele. Pode voltar aqui e pronto. Depois disso ele já pode estar rodando. E aí é só você ativar aqui a engrenagem. Aqui ele vai mostrar para você todas as notificações do app. Você ainda pode vir até as configurações aqui. Aqui você pode vir até aplicativos e você pode configurar os aplicativos que você não quer receber as notificações. Pode ser bastante útil, tá? É basicamente isso que você precisa fazer. Feito isso, o aplicativo já vai estar rodando. Eu já desliguei a minha tela aqui para testar com vocês, tá? Você não tem que fazer muitas configurações. Basicamente é isso. Já pedi para alguns contatos me encaminharem algumas mensagens. E vamos então esperar que eles mandem mensagem para nós mostrarmos para vocês como é que funciona. Então dá uma olhada. Minha tela estava bloqueada. Já chegou aqui as notificações, como você pode ver. Portanto, você consegue ver todas as mensagens aí, como você pode ver. E se você der um clique em cima, você vai abrir lá no aplicativo do WhatsApp. Uma coisa legal do AC Display é que ele funciona balançando a tela. Igual a funcionalidade que você tem no Moto G, Moto Z e por aí vai. Todos os smartphones da linha Moto aí, tá? Balançou a tela, ele mostra esse recurso quando tem notificações, é claro. Então assim, bem interessante. Acho que vale muito o seu gostei. Gostou, deixa o gostei. Compartilha nas redes sociais. Se inscreve neste canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.